Salve, salve, comunidade! Dicas Pro na área! As novidades em PUBG Mobile não param. Na semana passada, começamos a apresentar algumas das principais mudanças presentes no Update 1.8. E hoje, teremos algumas dicas sobre o novo modo, Aftermath, que transformou nosso mapa gelado Livik. Bora conferir o que rolou? Como já falamos, a última atualização de PUBG Mobile trouxe diversas novidades para nossas partidas. E a principal delas foi o lançamento do modo Aftermath. Mas você deve estar se perguntando, como eu jogo nesse modo? Basta acessar o local de escolha de mapas e selecionar os modos não ranqueados. Lá, encontramos todos os modos que não são competitivos, sendo eles clássicos ou de arena, e logo no início, encontramos o mapa Aftermath. Daí, só partir para o play. Depois que uma erupção vulcânica ocorre em Livik, Os jogadores são forçados a lutar no Aftermath do desastre natural. Com todos os edifícios destruídos e o terreno agora fragmentado, este novo mapa funciona muito mais rápido do que o Livik original, com poucas coberturas e lugares para se esconder. Uma das principais mudanças foi em relação ao terreno do mapa, que se tornou muito acidentado, chegando a lembrar Miramar, com relevos e montanhas de pedra. E isso tudo facilita a vida dos jogadores que gostam de jogar de sniper, pois dá para ficar conquistando as montanhas e tendo a possibilidade de enxergar os inimigos dentro das construções. Só cuidado para não ser visto, hein? E caso você não goste de jogar como sniper, tem a opção de utilizar as tirolesas para se aproximar de seus inimigos de forma rápida. Essa funcionalidade pode ser bem útil na hora de surpreender o squad adversário. Além disso, foram adicionados pontos de venda de suprimentos em diversos locais no mapa. Isso ajudará bastante durante as partidas, pois mesmo que você tenha feito um loot não tão bom, terá a possibilidade de adquirir itens melhores durante as rotações. E com o ritmo de jogo mais acelerado, nada mais justo que dar uma segunda chance para os jogadores que tenham sido abatidos, não é mesmo? Por isso, trouxemos o sistema de recall para este modo. Você poderá reviver seus companheiros de equipe utilizando um dos pontos de recall espalhados pelo mapa. Assim, você terá uma forcinha na busca pelo sonhado Winner Winner Chicken Dinner. E para aproveitar da melhor forma possível as partidas em Aftermath, você deve ter armas de curta e longa distância. Apesar de ser um mapa extremamente pequeno, também proporciona a possibilidade de trocações à média distância utilizando a parte de cima das construções destruídas, por exemplo. Uma boa arma para este modo é a M4, pois ela te deixará super preparado para qualquer tipo de trocação. E também não esqueça dos utilitários e kits de cura, hein? Eles serão primordiais para esse estilo de mapa. E aí, o que vocês acharam do modo Aftermath? Comenta aqui embaixo! Sabia que você também pode aparecer aqui no canal? Só precisa subir suas jogadas no YouTube e enviar o link para pubdemobile__br.com Só não esquece de colocar o seu nick e nome no e-mail, tá bem? Gostou do programa? Se inscreva no canal e aperte o sininho para receber as notificações. Compartilhe também com a galera do seu squad e aproveite para nos seguir nas redes sociais. Temos muitas novidades por lá. Ficamos por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho